Eu saia na rua, era 15, mais de 15 moleques, eu e minhas duas primas de menino, então minha mãe abriu o portão ali na garagem de casa, tinha mais de 20 toneladas dentro de casa, ela abria, era gente correndo no meio da rua. O que te fez, apesar de todas as dificuldades, seguir em frente e apoiar a tua filha? No skate, uma pessoa falar que ela não era capaz e mostrar que ela é capaz, uma pessoa falou que jamais ela ia para um X-Gaming, essa pessoa estiver escutando hoje, ele vai lembrar o que ele falou para mim, eu não tenho mágoa, mágoa eu não tenho, mas essa palavra, como que ela vai para esse X-Gaming, ela não é capaz, como ela foi convidada e a gente não está sabendo, mas eles não precisavam saber, quem precisavam saber era nós, eu, meu marido e ela, que a competidora é ela, não era ele. Então, quando a Pâmela conquista alguma coisa de medalha, de campeonato, vem isso na minha cabeça, como que ela não é capaz, todos nós somos capazes.